Música Fala aí galerinha, aqui quem fala é o Marco RJ Trazendo vídeos de segunda a sexta E hoje aqui eu vou trazer pra galera O jogo Tabletop Race World Tour Então vamos aos campeonatos aqui Vamos aos super carros Desafio Nitro, aqui a saga do Nitro Vamos aqui pro próximo desafio aqui Que é o desafio combate galera A meta aqui é chegar em segundo ou em primeiro E aqui as rodas armadas dos oponentes Liberadas ali, os power groups ativos E os oponentes, vamos lá galera Música 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 É isso aí galerinha Três estrelinhas Então é galera, deixa o seu like aí Inscreva-se no meu canal Ative o sininho pra receber novidades Vou ficando por aqui Vou ficando por aqui Um forte abraço Fique com Deus Um abraço Fui Música 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 Música